Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 14, versículos de 1 a 9. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículos de 1 a 9. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Muni-vos de palavras de súplica e voltai ao Senhor. Dizei-lhe, perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente. Queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. O assírio não nos salvará, não mais montaremos nossos cavalos e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos, porque só junto de vós encontra o órfão compaixão. Curarei a sua infidelidade, eu os amarei de todo o coração, porque minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará raízes como o alámano. Seus galhos se estenderão ao longe, sua opulência igualará a da oliveira e seu perfume será como o odor do Líbano. Os de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão o trigo, que crescerão com a vinha e serão famosos como o vinho do Líbano, que terá ainda Efraim de comum com os ídolos. Eu mesmo o afligi e o tornarei feliz. Eu sou como se preste sempre verde. Graças a mim é que produzes fruto. Quem é sábio atenda a estas coisas. Que o homem inteligente reflita nelas, porque os caminhos do Senhor são reto. Os justos andam por eles, mas os pecadores neles tropeçam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho do livro do profeta Oséias, um pedido que o profeta faz para o seu povo, o reino do norte, para voltar o seu coração para Deus. Meu irmão, minha irmã, é Deus que chama o seu povo à conversão. E indica um caminho. Como é que nós podemos novamente nos aproximar de Deus? Pelo caminho da conversão e pelo caminho do perdão dos pecados. E como é que eu tenho o meu pecado perdoado por Deus? Através do sacramento da confissão. É isso mesmo. Eu preciso me confessar. Eu preciso ir até um sacerdote, até um padre, declarar os meus pecados perante ele. Que ali naquele momento, no sacramento da confissão, atua na pessoa crista. Ou seja, quando eu estou diante de um sacerdote, na confissão ou na administração de algum outro sacramento, eu estou frente a frente com o próprio Senhor Jesus Cristo. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que ali perdoa os meus pecados. Por isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vem dizer para nós, neste livro do profeta Oséias, a necessidade de pedir perdão a Deus. E o caminho que nós temos para pedir perdão ao Senhor é através do sacramento da confissão. Não adianta dizer, eu peço perdão a Deus sozinho no meu quarto, porque o perdão ali não acontece. É preciso o sacramento. É preciso a vida sacramental para que a gente possa receber esta graça santificadora. Esta graça que nos torna mais próximos a Deus. Quem é sábio, atenda estas coisas. Este é o caminho do Senhor. O homem inteligente deve refletir nela. Talvez, quanto tempo você está distante do sacramento da confissão. Talvez há quantos anos você não se confessa, não se aproxima de Deus por achar que é isto, por achar que é aquilo. Mas entenda, receba a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos encaminha para esta vida de uma constante conversão do coração. Para esta vida de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Não é que a gente deva se confessar a cada 15 dias ou toda semana. A gente deve buscar o Senhor sempre que for necessário. Viver uma vida de confissão. Eu confesso os meus pecados. Viver uma vida de comunhão. Eu comungo do corpo e do sangue do Senhor. Eu me torno puro, santo, através do sacramento da confissão. E eu sou divinizado através do sacramento da comunhão. Aquilo que o Senhor já pedia lá no Antigo Testamento, continua pedindo nos nossos dias. É necessário conversão. É necessário perdão dos pecados para que a gente possa estar mais próximo de Deus. Então, hoje, vamos pedir ao Senhor a graça da sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Obrigado.